Já te estou a ver, já te topei da vida. Já sei qual é que é o teu lado. Estou pronto para ti, David. Fácil. É contra vocês dois, já estou a ver que isto não vai correr bem. É um jogo diferente, é um jogo da vida. E as pessoas, eu não sei porque é que estão a chorar, que estupidez. Porque de repente a Kika franziu assim os olhos, tipo, mesmo a quem vê, tipo, mas que é isso? É um jogo puxado. E agora é com vocês, para pôr-te-tões na área para entrar na mesa. Fiz a minha parte.